Deus sabe todas as coisas, sabe quem se converteu Sabe agora no momento, quantas almas pereceram Ele sabe sem contar, quantas crianças nasceram Conhece toda a enfermidade, e os médicos que atenderam Quando os médicos dizem que não tem mais jeito, ele já chega com a providência Mas esse tá com câncer e aquele com AIDS, pra ele não importa qual seja a doença Ele não precisa de nenhum dos médicos, porque conhece todo o resultado Chegou pra um lembroso e disse mesmo assim, quero que você seja purificado Música Música Um dos lados lá da cruz, pediu pra ele o perdoar Disse Jesus, lembre-se de mim, quando no teu reino entrar Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo lá Ele faz relângue já, muito antes de chover Deixa o vento invisível, que ninguém consegue ver Assim é o Espírito Santo, você sente, mas não vê Assim é o Espírito Santo, você sente, mas não vê Ele faz relângue já, muito antes de chover Deixa o vento invisível, que ninguém consegue ver Assim é o Espírito Santo, você sente, mas não vê Assim é o Espírito Santo, você sente, mas não vê Direi que eu пос 這個 é o Espírito Santo, você sente, mas não vê Assim é o Espírito Santo, você sente, mas não vê Assim é o Espírito Santo, você sente, mas não vê